Então, a volta dos bloquinhos de carnaval em Goiânia lota os salões de beleza. Alguns nem tem horário, mas não. E as lojas de fantasia também aproveitam para recuperar o prejuízo da pandemia. É o que a gente vai ver no quadro Mercado em Movimento. Sereias, unicórnios, fadas, princesas, astronautas. O que a imaginação pedir você encontra por aqui. Afinal, são 35 anos no mercado de figurinos e fantasias. E só no acervo de aluguel para adultos e crianças, são mais de 6 mil peças disponíveis. A loja especializada em fantasias tem ainda os figurinos infantis personalizados. Cada coleção é exclusiva. E as peças feitas com muito conforto para atender esse público para lá de especial. No caso das crianças, as peças são vendidas. E a meninada leva para casa um pedaço de sonho e magia em forma de fantasia. Nos anos anteriores, com pandemia, apenas as crianças estavam fantasiadas em casa. Esse ano, a gente acredita que as escolas estão promovendo bailinhos infantis. Os adultos se fantasiaram e brincaram no carnaval de rua aqui em Goiânia, por exemplo, no final de semana passado. E agora, para o carnaval, é um bailinho para a família inteira. Então, acho que a expectativa está bem, bem otimista. As irmãs Maria e Antonella estão super animadas para a festa de carnaval na escola. É o carnaval, assim, para voltar. Na pandemia, fantasiava, mas era só em casa mesmo, né? Fez o carnaval em casa. Agora voltou a alegria. Ana Luíza e Matheus também vão comemorar a data na escola. Eu acho bem legal. Vai aproveitar muito o carnaval esse ano? Sim, muito. A empresária comemora a retomada do carnaval com força total, depois das restrições impostas pela pandemia. Precisou até contratar mais funcionários para atender a demanda que só fez crescer. A marca registrada da loja são os modelos exclusivos e cheios de cores e brilho. Para os adultos, eles buscam muito a questão do acessório, né? Ao invés de ir inteiro montado num personagem específico, tem sempre um acessório colorido, um adereço de cabeça, uma ombreira com fitas, um brilho na maquiagem. Porque carnaval é cor, é alegria, né? Então não pode ser uma roupa básica do dia a dia. O carnaval revolucionou o atendimento no Salão da Márcia. Tudo começou com o pedido de uma cliente atrás de uma maquiagem bem alegre e colorida para dançar nos bloquinhos de pré-carnaval. Falou, vai ter um bloco de carnaval e eu queria me preparar no Salão para esse dia. E daí em diante surgiu essa ideia. Bastou para que chovessem pedidos. E as maquiadoras do Salão acabaram indo atender no próprio local do evento. Sucesso total. Esse final de semana promete. Nossa agenda de quinta, sexta, ela já está praticamente fechada. Sábado nós temos alguns horários disponíveis ainda. A aposta é nas cores e no brilho. Cada desenho é único. Laís amou a experiência com a maquiagem no pré-carnaval e já agendou horário para garantir a make nas festas do feriado. Foi ótimo sucesso com a maquiagem. Maquiagem foi um sucesso. Até a repórter entrou no clima. Algumas pinceladas e olha só o resultado. Detalhes que fazem toda a diferença e levantam o astral. A Carol é uma das maquiadoras do Salão, que precisou reforçar o time para dar conta da demanda. Precisou de alguém que fizesse esse tipo de maquiagem mais diferenciada, maquiagem mais artística. E eu corri, me especializei e estou aqui. Tatiana é arquiteta. Mas no carnaval se entrega ao lado artesã. Ela confecciona adereços e acessórios que dão aquele charme ao figurino de carnaval. Os enfeites para cabelos vão desde presilhas mais simples a tiaras cheias de brilhos, flores e cores. A gente chegou até a enviar para outros estados. E continua sendo pedido, né, tiaras para festas de aniversário com tema de carnaval. O que começou como uma brincadeira entre amigas ganhou proporções surpreendentes. E agora com a retomada do carnaval, ela e a sócia pretendem se preparar para expandir o atendimento nos próximos anos. Eu acho que ainda vai voltar com mais força o ano que vem. Ainda parece que foi um ensaio. Em todo o país, a expectativa é de que o carnaval movimente 8,2 bilhões de reais. Um crescimento de 26,9% em relação ao ano passado. Mas ainda 3,3% abaixo do registrado em 2020, o último carnaval antes da pandemia. Os dados são da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, que acredita que o crescimento financeiro só não é melhor por causa do momento de alta de juros. A Marina é estilista. Também aproveitou o momento do carnaval para expandir a produção da empresa, confeccionando adereços e tiaras para as festas do período. Tem sido um sucesso a coleção de carnaval. As pessoas têm realmente se interessado muito. A gente acredita muito no empreendedorismo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri